Olá, aqui é a Sam. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que tem me aborrecido um pouco nas últimas semanas. Primeiramente, eu não tenho soluções, eu tenho dúvidas. E sei lá, se alguém quiser me dar uma opinião, como tem acontecido muito com a questão da alopécia, é bacana. Eu acho que eu estou na crise dos 38 anos, eu fiz 38 anos em setembro, estou aí já mais para o 39 do que para o 38. E acho que muitas mulheres também têm, que é a crise de ter ou não um filho, ter ou não outro filho. Principalmente quando, como eu, a minha filha já tem 23 anos. E recomeçar é muito complicado, é muito trabalhoso, dispende muito tempo, muito dinheiro, muita energia. E traz toda a alegria que um filho traz, né? Eu nunca, assim, depois do nascimento da minha filha, eu achei que eu não queria mais ter filhos. Depois, por um tempo, eu quis, eu falei, ah, acho que é legal, né? Mas eu queria ter um filho, assim, tipo, sabe? É um pouco clichê, mas possua-me, esta noite eu farei um filho. Assim, um filho que fosse realmente programado, programado da concepção ao parto. Mesmo sabendo que a vida não é tão programadinha assim. Então, eu queria muito, diferente, né? Da minha primeira gravidez, que como eu já contei, foi bem complicado. Eu tinha 14 anos. Então, assim... Mas aí, acabou que eu fui estudar, eu vim pra cá e acabou deixando. E eu achei que eu não fosse mais ter outros filhos. Aí, bate a dúvida agora, né? Com o novo casamento, quando a pessoa não tem um outro filho. Então, você fica pensando, poxa, eu tenho, a pessoa não tem. Será que é egoísmo? O que eu devo fazer? Não sei, é muito complicado, né? Mas eu tava deixando pra pensar depois, sabe? Ah, vamos pensar depois, eu vou pensar depois. E... Tudo bem. Quando eu fui a última vez na ginecologista, ela, tipo, me jogou um balde de água fria. Porque ela falou assim, qual a sua idade, né? Eu falei que eu tinha 38. Ela falou assim, ah, então, e você quer ter mais filhos? Eu falei, ah, não sei. Ela falou, você não sabe? Falei, não. Ah, tem que pensar, né? Porque você já tá chegando aos 40. E isso assim, eu falei, nossa, como assim? Ela tá achando o quê, né? Pô, se eu quiser ter filho daqui 20 anos, eu tenho. E na verdade, não, né? Ela tem razão. 38 anos, sei lá. Eu sei que tem muita gente, muita mulher que tem filho com 43, 44, 45 anos. Mas, é... Maior, né? Os riscos, maiores as complicações. Então, assim, acho que a hora meio que... Pra mim, não estou falando... Não estou falando, né? A hora de ninguém. É agora, 38, 40 anos. Eu... Quando até fui nela, eu disse que eu tinha os ovários policísticos e... Porque eu tenho. E ela olhou, foi a primeira vez que eu ia nela. Eu nunca tinha de ginecologista aqui na Bélgica. E ela falou que não, que eu não tinha mais nada, que meu útero tava bom, meus ovários não tinham nada. E que, provavelmente, com a cirurgia da redução do estômago, né? Com a redução do peso, todas as minhas taxas já estavam normalizadas e, então, né? Por consequência, eu usou vários policísticos. Então, é que eu não teria nenhum problema pra engravidar, mas que com a minha idade eu não engravidaria assim tão rapidinho, não. Então, o que ela me propôs foi que eu tentasse, né? Mas sem tentar, que eu tivesse relações desprotegidas. Mas sem ficar naquela neura de calcular meu período fértil, sei lá, ter duas... Uma relação a cada dois dias, aquela coisa toda de quem quer engravidar. E... Mas de tentar, de deixar correr. E ela falou, ah, isso acontecer, aconteceu. Se daqui seis meses, oito meses, você não engravidar e você vê que você quer engravidar, você procura e aí você pesquisa, a gente vê sobre inseminação, porque aqui é muito feito. E aí, meio que foi isso, sabe? Que eu falei, ah, tá na mão de Deus, né? E... Mas eu não sei, sabe? Às vezes me dá um medo, eu falo, não, 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 para tudo, para tudo, para tudo. Vamos voltar ao método tradicional. Não sei, eu não sei até quanto que é egoísmo, sabe? De não querer outro filho. Ou quanto que... Eu sei lá, eu tenho uma vida estável. Não financeiramente, que eu acabei de me ajeitar aqui. Mas uma vida estável, eu vou trabalhar, eu volto, se eu quiser ir no mercado, eu vou, se eu não quiser ir, eu não vou, se eu quiser comer, eu como, se eu não quiser. É tranquila, né? E aí, um filho, a gente sabe tudo que um filho traz, em termos materiais, em termos de energia, de emoção, né? Então, é muito complicado, eu não sei. Eu queria saber a opinião de vocês aí, se... E eu também tenho mais uma coisa, sabe? Que me pesa muito, assim, que é até um pouco íntimo, mas eu vou falar. A questão da minha primeira filha, né? Eu sei que eu não fui uma boa mãe, eu já falei, acho que aqui também. Eu tive uma filha com 14 anos, eu fiz o que eu pude, dentro do que eu podia, da minha maturidade, das minhas condições, né? Eu não trabalhava na época, é claro. Então, assim, eu fico me perguntando se é justo com ela também, sabe? Ter um outro filho, em outras condições, com uma outra cabeça, né? E com outro pai também. É muito complicado, assim, e isso mexe muito comigo, tem mexido muito comigo, essa questão de engravidar ou não. Sem falar da questão do cabelo também, né? Que eu teria que parar, o minoxidil, depois. Ai, eu não sei, eu não sei. Acho que é isso que eu queria passar, eu queria perguntar aí, quem tem filhos, assim, com uma distância muito grande entre um e outro. Ou então, vocês, né? Os pais, ou as mães, né? Porque esse vídeo ficou muito normativo, heteronormativo. Sei lá, se tem alguma pessoa que vive com outra e quer ter um filho e a outra não quer. Como é que funciona isso? É egoísmo, né? Você não fazer um filho com outra pessoa. Tem alguma opinião, alguma ideia, alguma coisa? Clareia! É isso, um grande beijo. Se alguém assistiu o vídeo, fica com Deus e até!